A gente fala agora sobre comportamento, dias inteiros dentro de casa, muitas vezes sem ter o que fazer e aquela vontade de comer parece que não desaparece. Para muita gente o desafio desse isolamento social é conseguir manter uma alimentação equilibrada. O que muita gente acha que é uma simples falta de controle ou falta de força de vontade. Para quê? Para emagrecer. Na verdade se trata de um distúrbio e tem um nome, hein? Transtorno alimentar. E para falar sobre o assunto a gente conversa com a psicóloga cognitivo, comportamental, a Pâmela da Silveira. Boa noite, doutora Pâmela, tudo bem? Obrigado por participar do Jornal do Continente. Boa noite, Dino. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui trazendo esse tema que é tão importante para a gente levar para o pessoal que está em casa. Não estamos nos controlando na questão alimentar, né? Estamos exagerando um pouco por causa desse isolamento desde março para cá, doutora? É, tem algumas pessoas que têm passado por alguns perrengues em casa, né? Têm recebido bastante mensagens, né? De pessoas, ai, doutora, eu não consigo me controlar, estou comendo até as paredes, né? Então a gente tem percebido realmente o aumento da ansiedade, né? E junto dela o aumento do exagero alimentar também. Doutora, é o seguinte, olha, existe um fator desencadeante para esse tipo de distúrbio ou que seja, ele está ligado a questões, ele pode estar ligado a questões genéticas também? Pode sim, mas a gente, né, com os estudos a gente já sabe que todos os transtornos mentais, de maneira geral, eles têm uma causa multifatorial, né? Então envolve questões psicológicas, sociais e genéticas. Nunca é um só, é sempre uma interação entre esses três fatores, né? Então a forma como a pessoa interpreta aquelas situações que acontecem, né? Como ela lida com as situações que acontecem e alguns fatores genéticos podem sim estar presentes. Doutora, o que acontece no cérebro da pessoa, né? Para que o cérebro possa manifestar esse distúrbio, aquela vontade de comer? Então, quando a gente come, né? O nosso cérebro, ele libera substâncias de prazer, né? Todo mundo, né? A maior parte das pessoas quando se alimenta se sente muito bem, né? E o que acontece? Algumas pessoas utilizam a alimentação como forma de regulação emocional, né? Então a gente tem muito caso, né? Aquela mãe que está em casa tendo que ajudar os filhos, né? A fazer as tarefas e dar conta da casa, conta de trabalho. E agora, né? Mais em casa também a gente vê isso se acentuando, essa ansiedade, esse estresse, né? Pessoas que perdem algum parente, ficam muito tristes, acabam levando essa emoção para a alimentação também, né? Então, muitas pessoas acabam, por conta desse prazer, né? Dessa química de prazer que é liberada no cérebro, acaba recorrendo à alimentação, né? E uma coisa que eu acho bacana de falar é que todo mundo, de certa forma, tem um comer emocional, né? Não é só quem tem compulsão alimentar. Na nossa sociedade, né? A gente comemora as coisas em volta da mesa. As pessoas devem prestar atenção, estar atenta a três fatores principais, né? É a frequência que isso acontece, então, sempre que eu me sinto chateada, sempre que acontece algo que me tira, né? Do meu normal, eu recorro à alimentação? Eu não tenho outras formas de lidar com isso? A intensidade que isso acontece, né? Quanto que eu como? Eu como realmente uma quantidade muito exagerada, algo que eu não comeria normalmente? E mais um fator que é bem, bem, que as pessoas têm que olhar, que é a culpa, né? Muitas pessoas relatam após episódios de compulsão, de exagero alimentar, uma culpa muito grande, uma vergonha, né? Daquilo que acabou acontecer. E acabam se isolando, muitas vezes, né? Se afastando da família, com medo, às vezes, de comer na frente de outras pessoas, né? Com medo de se descontrolar, né? Então, acho que esses são os três principais fatores para quem está em casa prestar bastante atenção, né? Para ver como que está o seu comportamento, né? A sua relação com a comida. Agora, o fator psicológico, né, doutora, também afetou as pessoas, né? De março para cá. Não existe um alimento específico. O que vê pela frente, a pessoa come. E não está mais seguindo aquela regra da saúde, comer de três em três horas. A pessoa vê um produto ali, bom, já vai comendo, né? Então, não tem aquele específico, né? Por causa dessa pandemia, também, acaba afetando o cérebro das pessoas, né? É, não, a gente fala, não tem um alimento específico. A gente vê que algumas pessoas acabam recorrendo, muitas vezes, a carboidratos, por conta dessa questão da química, né? Do prazer que isso libera no cérebro. Mas não existe um alimento específico, né? E cada pessoa vai ter ali a sua rotina alimentar e tudo mais. Por isso, até uma dica para quem, né, está mais em casa, para quem está tendo que lidar, também, com todas essas questões. Às vezes, a pessoa tem que sair para trabalhar, se sente ansiosa, está com medo. É tentar o máximo que conseguir manter uma rotina, organizar a sua alimentação, né? Deixar tudo meio já preparado, cuidar disso, para que não acabe, né, exagerando, né, em alguns momentos, como você falou agora. Tem muita gente em casa, agora, acompanhando o Jornal do Continente, em todo o estado de Santa Catarina. E se pergunta também, doutora, tem como se tratar, tem como se fazer uma adequação dessa alimentação mais saudável? Aliás, dormir também faz bem, não adianta o cara também acordar, dormir três da manhã e também ficar, né, comendo à vontade, né? Então, existe um tratamento? Qual a dica que a doutora pode repassar para os nossos telespectadores, que ainda continuamos em isolamento social? É, isso que tu falou agora é bem importante, né? O sono, ele está muito ligado, a gente precisa descansar, tem certos hormônios, coisas que a gente só libera à noite, né, dormindo à noite. Então, a gente precisa, para diminuir o estresse, para conseguir estar relaxado, para conseguir lidar com as questões do dia a dia, a gente precisa dormir bem, a quantidade de horas necessárias. Então, mas o tratamento, né, para esse tipo de transtorno, para quem tem um comer emocional muito forte, pode ser feito por três profissionais principais, que são, então, o psiquiatra, o psicólogo e a nutricionista. Quando a gente tem a junção desses três, né, é o tratamento ideal. Mas ele é um transtorno muito comportamental, né, da relação com a pessoa com a comida. Então, como eu falei antes ali, aquela questão da regulação emocional, né? Será que não tem outras formas de lidar com esse desconforto, né? Claro que cada um vai ser particular, né? Cada um tem o seu jeitinho, né? Cada um tem a forma como lida com isso. Pode ser tomando um banho quentinho, praticando exercício físico, meditação. Então, cada um vai ter a sua forma de regulação emocional. Mas eu acho muito importante falar que quem está em casa agora, né, Nesse período tão difícil, fugir das suas emoções nunca é o caminho. Então, a gente precisa olhar para aquilo que está incomodando. A gente precisa lidar com aquilo que está incomodando para a gente poder sair disso, né? Se a gente ficar sempre fugindo, indo, mesmo que seja, às vezes, para comportamentos mais... Que trazem menos prejuízos para a gente, o problema vai continuar lá, né? Então, a pessoa precisa desenvolver estratégias para lidar com essas situações que ela não está conseguindo olhar, né? Ela precisa olhar... Eu sempre falo assim, a gente tem que olhar de frente para o problema e ver, né? Tá, esse problema aqui é grande demais, eu preciso da ajuda de alguém para lidar com ele. Ou, quando a gente olha para o problema, a gente vê que não, talvez ele nem era tão grande assim, né? Talvez eu mesma sozinha ia dar conta. Ao invés de ficar jogando ele lá para baixo do tapete. Eu sei que é difícil, muitas vezes, mas esse é o principal passo para conseguir lidar com as nossas emoções.